E hoje é dia dos povos indígenas. Para reforçar a importância desta data, preparamos uma matéria especial sobre a criação do primeiro ministério para esta população. A 15 quilômetros de Normandia, em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma pequena comunidade do povo Makuxi se estabeleceu às margens do rio Maú, que faz fronteira com a Guiana. O plantio aqui era um mato, era um matão bem grande mesmo. Aí a gente fez, construiu, aí a gente foi formando família. A comunidade de Boia foi formada em 1988. A primeira casa ficava bem aqui, era feita de palha. Após a morte do anfitrião, sogro da dona Maria, a estrutura foi se destruindo. Restaram apenas os escombros. Com o passar dos anos, a família foi aumentando e cada um construiu a sua casa. Hoje, já são 20 e a comunidade tem 86 moradores. Em todo o Brasil, de acordo com dados preliminares do Censo IBGE 2022, já são mais de 1 milhão e 600 mil indígenas. Em janeiro deste ano, o governo federal criou o Ministério dos Povos Indígenas com a missão de demarcar as terras, combater o garimpo ilegal e proteger comunidades que ainda não tiveram suas áreas reconhecidas. Hoje, o mundo inteiro olha para nós, povos indígenas, como uma grande potência de preservação da biodiversidade, de proteção do meio ambiente, de garantia de floresta em pé, que é o que hoje interessa para o mundo inteiro. Vanessa, que entrou na universidade por meio das cotas para indígenas, comemora a criação da pasta. A criação desse Ministério dos Povos Indígenas, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade para fazer as nossas escolhas, e até mesmo o voto lá no governo. E com a pluralidade de povos, tradições e línguas, o caminho para a garantia de direitos dessas populações passa pelo combate ao preconceito e ao racismo. Para a presidente da FUNAI, a escolha do nome Dia dos Povos Indígenas para marcar o 19 de abril, antes Dia do Índio, representa o início de uma mudança. Esse termo, povos indígenas, ele reconhece a nossa diversidade cultural, reconhece a coletividade, a forma de se organizar, inclusive a questão do território, que tem essa prioridade de reconhecer o que é coletivo.